O jornal A Folha de São Paulo realizou uma pesquisa para descobrir quais as 10 músicas sertanejas mais clássicas de todos os tempos. Música caipira, música de raiz. E hoje você vai ficar sabendo o top 3 dessa votação. Para nos ajudar, nós convidamos, claro, uma dupla sertaneja. Estou aqui com Ney Anderson. A pesquisa da Folha de São Paulo não possui um padrão científico ou estatístico, mas os jurados são de peso. Entre os 16 convidados pelo jornal paulistano estão o jornalista Marcelo Tass, que apresenta o CQC e adora música caipira, o cantor Zezé de Camargo, a dupla das antigas Milionário e José Rico, o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, o historiador Zuz a Homem de Melo e mais uma dezena de escritores e pesquisadores da cultura caipira. Mas e você aí de casa, se você fosse convidado para participar dessa pesquisa, em qual música sertaneja você votaria? Qual música caipira é mais clássica da história brasileira? Pode votar. Pode votar rapidinho, porque a gente vai ver agora do décimo até o quarto lugar. Como ficou esse pódio? Os sete primeiros lugares desta lista, que dá sem dúvidas um ótimo CD, são, em décimo lugar, Moda da Pinga, gravada por Inesita Barroso em 1955. Em nono, Pagode em Brasília. Gravação de 1960 com Tião Carreiro e Pardinho. Aqui, na voz de Hugo Pena e Gabriel. Em oitavo lugar, novamente, Inesita Barroso, Rio de Lágrimas, de 1972. Em sétimo lugar, Luar do Sertão, gravação de Pena Branca e Chavantinho. Em sexto, a Moda da Mula Preta, gravada por Torres e Florencio em 1945. O quinto lugar também ficou com Raul Torres e Florencio, de 1936, Cabocla Tereza. O quarto lugar é de Xalana, gravada por Almir Sater, em 1992, para a novela Pantanal. E agora, as três primeiras colocadas. Vamos para a terceira. Canta pra gente, Ney Anderson. Fizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também fui o Cabotaz Esta foi a terceira e agora Segunda música mais votada Como a caipira, a sertaneja mais clássica de todos os tempos. Cantem. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois via me pedindo Óbvio, Bernante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Gostaram do terceiro e segundo lugar? Foi justo? Com certeza, justo. Eu achei mais justo ainda o primeiro lugar Sou fã dessa música, muito fã dessa música Então cantem, que o pessoal de casa está super curioso pra conhecer Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer É a minha dor Tristeza do Jeca foi escrita em 1918 O personagem da música Um pobre homem abandonado pela mulher Foi inspirado no personagem Jeca Tatu Do livro Urupês Do escritor brasileiro Monteiro Lobato Representa uma saudade Aê! Que linda! Essa música é muito linda mesmo Convidar a moçada também pra visitar o nosso site www.neianderson.com.br Conheça as nossas músicas Que não são tão antigas assim Tá bom?